Boa tarde, gente! Chegamos aqui em Florianópolis. Hoje vai começar a semana do Prêmio do Esterro. Daqui a pouco a gente vai fazer uma aula, ensaiar mais um pouco e amanhã inicia o evento. Bom dia, gente! Hoje é o primeiro dia do evento. A gente já tá saindo cedo pra fazer uma aula de balé com o Rodrigo Nunes, lá na Esquiante. Logo depois já vamos ensaiar. Hoje tem passagem de palco do Tiago. Hoje tem noite de contemporâneo e balé de repertório. Bastante coisa. Oi, gente! Estamos aqui no ensaio para fazer aula. Daqui a pouco a gente vai dar uma pastada. Gente, chegamos aqui no teatro. A gente vai fazer o candenciamento agora. Daqui a pouco tem o backstage do Tiago. A gente vai assistir. Gente, olha só. Estamos aqui. Reconhecimento de palco. A gente tá aqui acompanhando o Tiago. Gente, já tá saindo mais um dia aqui no Prêmio do Esterro. Já fiz mais uma aula de detalhes, de balé clássico. Já me alimentei. Agora tô voltando pro teatro. Tem noite de balé clássico. Ó. Gente, queria mostrar essa tela que tem aqui no Prêmio do Esterro. Que fala sobre o Festival Brilhado, porque ele é uma constelação. E aqui tá o estúdio. Que fala sobre o Festival Brilhado, que tem aqui no Prêmio do Esterro. Que fala sobre o Festival Brilhado, que tem aqui no Prêmio do Esterro. Que fala sobre o Festival Brilhado. Música Terminou a sessão de balé de repertório No primeiro dia do Breno de Ferro Daqui a pouquinho sai a chamada dos selecionados E amanhã já tem aulas 10 e meia da manhã Bom dia, mais um dia aqui no Breno de Ferro Hoje já são 10 e pouquinho A gente tá indo pra aula de contemporâneo E vamos acompanhar Música Boa tarde, gente Vindo aqui um pouco mais tarde A gente tá no segundo dia do evento já Hoje fiz aula de contemporâneo E acabei de sair de aula de balé Agora tô aqui no espaço Descanso Olha que lindo, vou mostrar pra vocês Música Bom dia Estamos no terceiro dia de evento E hoje na sala é mais cedo que o normal Às 8 e meia Então a gente já tá aqui Esperando abrir Que a gente tem aula de balé clássico com a Gisele Gente, hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho mais Sobre as aulas Vou mostrar pra vocês aqui a sala de De aulas que tá tendo aqui no evento Música Último curso de balé clássico concluído Agora dá uma descansada Almoçar que tem ensaio à tarde Acompanhe Música E aqui no evento Também tem as apresentações no palco aberto Que estão acontecendo aqui no aeroporto de Florianópolis Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Das apresentações, tá bem? Música 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 Encerrando aqui o terceiro dia de evento Hoje teve aula A gente conseguiu assistir o palco aberto E fizemos um ensaio à tarde E daí a gente ia estar aqui em casa Arrumar as coisas Revisar tudo Descansar bastante Que amanhã é o dia da apresentação Bom dia Hoje é o dia da apresentação Já estou aqui tomando café Preparar as coisas Arrumar Acompanhe Gente, não reparei no estado Mas eu vou começar a me arrumar Bem devagar E deixe tudo separado aqui Música Música Gente, já chegou o grande dia A gente já está saindo daqui Da casa É Da casa onde estamos Para a seletiva Da semifinal De solos De jazz, né? Tanto eu quanto a Vi Dançamos hoje A gente faz Recorrecimento de palco Daqui a pouco Então a gente já vai pronto E ia ficar por lá E às três horas Quinze horas Já começa a seletiva Então Energias positivas para nós E vai dar tudo certo Música 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 Gente, estamos aqui no camarim Para fazer reconhecimento de palco Então daqui a pouco A gente vai Conhecer o palco Ver como é que está Música 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 Gente, reconheço muito Desenvolvimento do palco Concluído Está tudo tranquilo Agora é só respirar E aguardar Que as três horas Tchau E aguardar que Que as três Comece a sessão Gente, já estou Quase Prontíssima Eu já estou com uma parte De figurino aqui embaixo Já terminou a maquiagem Agora é só aguardar Agora é só aguardar Daqui a pouco está começando Também Eu sou Lá para o finalzinho Então Tenho que aguardar um tempo aqui Deixa a maqui Para ir para o camarim Se concentrar bastante Se alongar E agora é tudo certo Música 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 Bom dia gente Iniciando o quinto dia de evento Agora como finalistas Então a gente já está aqui cedo Já é nove horas da manhã A gente tem upstage Reconhecimento de palco Reavaliar tudo Para ser melhor ainda do que foi Fazer uma linda apresentação Música 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 Encerramos o reconhecimento de palco Foi bem tranquilo Rebobinar tudo que tinha que melhorar E agora E agora vamos aproveitar o dia Descansar Se concentrar Uma estada de tempo Final Música 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 Gente Passando aqui Hoje com o resultado na mão Após a final Vim terceiro lugar Estreia no pessoal Com o Jazz Estamos muito felizes Beijo Tchau